Fala, meus miterianos! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerik. Estou aí trazendo mais um react, desta vez com o canal do Mugiwara, patético. Então, provavelmente, nós vamos ver cenas patéticas. Espero que vocês gostem. O link do vídeo original vai estar aí na descrição. Vão lá e bora pro vídeo. Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. E ABELEI KUDASAI A... aquele ele é do canal. Toque-o-buro Toque-o-buro tonão que? pica pica wa vamo a ver KAMATUM KOOSTAS KITEEEEE Kostas HAH ftc ha 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 URESHÍ ZO, HONOREIGA KOUCHE GRANDE, GOSSO DOSA QUE É ISSO? ME AGARRO PELA CABEÇA, QUE SÓ SURPRESA, FIRO DA FUTA VAI CAGAR ESQUIU, ESQUIU EU JÓ VOU CHEGAR DE COA DORA META MEDA, VOCÊ É ZUEIRO MESMO, HIN CARA VOCÊ MANJA DA ZUEIRA, HIN BACAGETERU, JÁ TANOBOUKA SINDE CREÉ SORRE DAKÉ VACATTA YORROCONDE SINUVA SINUVA VACATTA SINUVA SINUVA Vai ter um pós-credito? Você tem, né? Patético! Esse buraco lascou a gente! Nossa, me mandou uma dublagem ali fora de contexto. O canal do Muggeras nunca decepciona a gente, né? Sempre fazendo a gente re... fazendo boas edições ali, botando uns memes bem interessantes ali no meio de umas lutas. Que eu acho que a parte da Beyblade é o clássico, né? Girou a Beyblade, não tem como discordar. Mas o da zoeira ali eu não peguei tanto, porque ele ficou em cima da cabeça do outro lado. Talvez tenha sido, mas achei muito da hora, velho. Tipo, muitas cenas, né? De zoeira, espero que vocês tenham gostado aí, assim como eu. O link do vídeo original vai estar aí na descrição, vamos lá. E eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito e quiser ajudar o canal, se inscreve que ajuda muito, beleza? Até a próxima e falou!